É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Aqui é o jogador de free-fry, mano. Cara, é muito bom jogar free-fry, velho. Se você tiver estratégia, melhor ainda. Tô de doze, ó. Vem pra cá. Minha internet tá ruim, galera. Minha internet tá... Nossa. Ó, você vem pra cá. Ó. Isso aqui é o jogador... De estratégia, entendeu? Eu jogo de suporte. Ó. Já observei o maluco vindo, ó. Olha ele ali, ó. Ó. Como eu tô de arma de rush, eu não posso atirar de longe. Mas eu só pego ele daqui, ó. Toma, safada. Peguei ele aqui, mano. Ó, já tombei esse maluco aqui, ó. O presidial já caiu aqui, ó. Pô, aquela mulherzinha lá tá matando pra caramba. Peguei ela. Respeita o jogador de free-fly, mano. Galerinha, se puder, segue seu amigo jogador de free-fly, mano. Caraca, mano. E agora tem que... Olha lá, a mulherzinha tá ali, mano. Vou pegar ela agora, ó. Ó, como é que pega, ó. Ela meteu o gelo, ó. Meteu o gelo, ó. Ó. Ela esperta. Meteu o gelo. Ó, o puta larga a ticha. Ó, o capa. Não foi capa, não mais deu pra matar. Valeu, galerinha. É, rapaz. Caraca, velho. Vamos que vamos, galerinha. Obrigado você que tá assistindo a live aí. Você que tá assistindo o vídeo, né? Não é live não, galera. É vídeo. Obrigado aí, mano. Só jogadinho aqui no FIFA, mano. Vamos que vamos. Ah, eu tô correndo muito bem aqui, galera. Eu tô de cara com a mulher, mano. Ó, na hora que eu tô correndo aqui, ó. Com quem encontro? Ó. Eu vim pra cá, pra trás de mim, pra ter visão do jogo, né? Na hora que eu tô saindo daqui, eu encontro com a mulherzinha, mano. Mulherzinha vindo, ó. Quer ver, ó. Mulherzinha tá vindo, ó. Vamos que vamos, galerinha. Ih, a mulherzinha aqui. Eu tô correndo aqui. Eita, peraí. Nossa. A internet tá muito ruim, galera. Nossa. Respeita o jogador de free-fly, mano. É maluco, rapaz. Eu, hein? Pensando o quê, mano? Ó. É jogador de free-fly, mano. Galerinha, se puder, segue seu amigo aí, ó. Valeu? Obrigado aí. De coração mesmo. Obrigado você que tá assistindo o vídeo aí, ó. Tamo junto, mano. É nóis. Patrôs. Valeu. É nóis. Tamo junto. Fui, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau.